Música Olá, vivo então, muito bom dia. Ora cá estamos, é mais uma edição da Nova Manhã, a penúltima neste verão 2014. Estamos, tal como vêem, bem no centro da cidade da Póvoa de Varzim. Esta é a vista que temos aqui de cima, de segundo andar, da cooperativa Filantrópica. É exatamente onde nós estamos, aqui, exatamente na Filantrópica. Vamos falar-vos desta cooperativa, que está quase a festejar 80 anos, é já no próximo ano, mas também de um festival de artes que vai acontecer precisamente a partir de hoje à noite e durante os próximos dias, é o Festival Filantra. Vamos ter alguns convidados, vai ser com certeza um programa bem animado para que você possa passar a próxima hora na nossa companhia, de maneira que bem-vindo a todos aqueles que vão estando na sintonia da Norte Litoral TV, das Pausas de Serviços TV, da ProNorte TV, seja através da Mel, nos diversos canais, seja através da internet para todo o mundo. E é um prazer cumprimentá-lo a si, que nesta altura se calhar nos está a ver um pouco pela Europa, pela América, pela Ásia, pela África, onde quer que seja. Grande abraço também, então, para si. Vamos cumprimentar aqueles que vão sendo também os nossos apresentadores, de todas as manhãs, o António e também a Diana, que cá estão também nesta sala, neste estúdio, digamos assim, da Filantrópica. Olá, viva, bom dia, amigos. Olá, muito bom dia, Rui. Olá também para o António. E olá a todas as pessoas que nos estão a ver lá em casa, hoje, aqui na Norte Litoral TV e nas Pausas de Serviços TV. Hoje o tempo não está muito bom, mas está sempre bom para estar na nossa companhia, não é assim, António? É verdade sim, bom dia a todos. Bom dia também ao Rui e ao Miguel. Olha, faz o microfone. Acho que ele não quer nada. Como já está perto de férias, de certeza que já está a pensar em férias, mas de qualquer das formas, como estava a dizer, um bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Mais uma nova manhã. Uma nova manhã que há cerca de quase três meses temos vindo a fazer-lhe companhia numa roupagem diferente, mas penso que do agrado a todos, pois o retorno que temos tido tem sido muito grande e desde já agradecemos a todos, sejam aqueles que nos acompanham, sejam também aqueles que têm sido nossos parceiros durante estes três meses e foram muitos que nos acompanharam também neste trajeto de nova manhã de verão. Hoje estamos aqui na Pobla de Varzim para falar mais uma vez de um evento que merece toda a dedicação e também toda a informação e por isso estamos aqui. Para sabermos mais, tem que acompanhar até às 11h. O nosso programa, exatamente. Muito obrigado António, muito obrigado Diana. Vamos ter já daqui a pouco os nossos primeiros convidados de hoje, mas vamos se calhar ver um clipe de apresentação deste festival, precisamente filantra, que vai acontecer-se nos próximos dias aqui na Pobla de Varzim em diversos locais. Tchau, tchau. 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 Como estão a ver, é um festival fantástico que vai acontecer durante os próximos dias, com diversas áreas, disso vamos falar-vos daqui a pouco, porque para já eu quero também lembrar que este programa tem um patrocínio muito, muito especial, exatamente do restaurante O Tacho, na Rua José Malgueira, 46, Rastação Esquerdo, na Póvoa de Varzim, um restaurante que vai acolher também hoje, mais uma vez, já é a segunda vez que o faz, toda a equipa da Nova Manhã, de maneira que agradecemos desde já ao restaurante O Tacho, que também dá então o patrocínio ao nosso programa, porque entretanto vamos passar para o primeiro convidado de hoje e que é então exatamente o Pedro Galiza, que está aqui connosco, é um dos cooperadores da filantrópica, é um dos elementos da direção deste festival que vai acontecer durante os próximos dias, que começa exatamente hoje, de maneira que Pedro, hoje é um dia complicado, porque é aquela coisa de, será que está tudo pronto, não está, já toda a gente fez o que tinha a fazer, se as coisas vão correr bem, não vão, é aquele stress, aquele nervoso miudinho dos dias das inaugurações, não é? Exatamente, nós achamos que está tudo pronto, nós trabalhámos muito para este festival, esta casa tem-se dedicado imensamente à concretização deste evento, mas achamos que está tudo pronto e que vai ser um grande festival, e que os poveiros poderão aproveitar um evento que não tem paralelo dentro desta cidade, um evento que ao trazer para uma casa como a filantrópica, artistas com a qualidade que nós conseguimos trazer, para a filantrópica e não só para outros espaços, é um festival para aproveitar. E a filantrópica é precisamente um espaço e uma cooperativa de que nós vamos falar daqui a pouco, até com a sua presidente, Maria José Reguffe, que também vai ser nossa convidada, a filantrópica que está a festejar, então, quase, quase os 80 anos, mas para já, Pedro, este é o vosso terceiro festival, é o terceiro ano, isto quer dizer que já tiveram duas edições, como é que isto nasceu e como é que correram as duas edições anteriores? Ora bem, o festival começou em 2011, quando a filantrópica sofreu uma remodelação das suas infraestruturas, desta sala, por exemplo, a nossa sala de estúdio, da Galeria de Artes, lá em baixo, e nós começámos a querer ter uma programação regular, ou seja, a filantrópica estudou bem a Póvoa, estudou a sua área de influência geográfica, estudou o público poveiro, e decidiu que teria uma programação mais regular, ou seja, um agendamento contínuo, o mais contínuo possível, de eventos culturais de índole diversa. Gostaríamos de ter espetáculos de teatro, espetáculos de música, concertos, danças, exposições, debates, conferências, exatamente porque, para já, tínhamos pela primeira vez os meios para o fazer, físicos, e porque achamos que era importante, a filantrópica queria transformar-se num centro cultural poveiro de destaque. Uma das formas que nós encontramos em 2011 para concretizar essa ambição foi exatamente fazer um festival. Fazer um festival que pudesse trazer à Póvoa exatamente muita qualidade, artística, estética, técnica, mas que também pudesse apresentar um tipo de trabalho que muitas vezes não se vê. E daí a ideia de um festival de arte independente, ou seja, o objetivo do festival é trazer artistas emergentes, ou seja, pessoas cuja qualidade é inegável, ou seja, não preferimos pessoas emergentes a pessoas com qualidade, temos que conciliar as duas coisas, como é óbvio, mas gostaríamos de trazer à Póvoa pessoas que estão a começar, pessoas que ainda não encontraram uma forma de entrar nos circuitos normais, ou seja, que ainda não têm muito acesso a espaços, ou cujo trabalho não é suficientemente divulgado, pessoas que, pela natureza daquilo que fazem, têm dificuldades em encontrar-se com o público, e a filantrópica decidiu fazer um festival que serviria como rampa de lançamento, algumas dessas pessoas, ou seja, criar um evento, um evento curto, o festival tem quatro dias, mas criar um evento que pudesse servir como uma espécie de montra. Aqui estão estas pessoas, estas pessoas trabalham em Portugal, estas pessoas existem, estas pessoas têm um trabalho muito bom e estas pessoas merecem ter público. Vamos nós, enquanto filantrópica, enquanto produtora deste evento, conseguir dar-lhes todas as condições que eles necessitam para apresentar o teu trabalho, o seu trabalho. E assim nasce o Filantra, em 2011. O Filantra, em 2011, foi um evento restrito à casa, nós basicamente aproveitámos toda a casa das mais variadas formas, usámos a nossa galeria, usámos este espaço, usámos o nosso antigo bar cultural, mas estávamos na casa. Quando depois, em 2012, voltamos a fazer o festival, dizemos, temos de começar a sair. Saímos pela primeira vez fora da casa, fomos ocupando aqui e ali pequenos espaços do povo, espaços nobres, espaços que se calhar muitas vezes não têm um fluxo de público constante, e nós queríamos aproveitar esses espaços por forma a dar a estes artistas uma visibilidade maior, exatamente porque o público na POV é um público que gosta de ser mimado, digamos assim. Ou seja, nós queremos ir ao encontro daqueles sítios que o público naturalmente privilegia. Ou seja, por exemplo, a Praça do Almado é um dos casos, é o centro da cidade, é o centro histórico da cidade, é um centro comercial da cidade, é um centro social, é um centro... Reúnem-se na Praça do Almado as condições para que, fazendo qualquer evento lá, o público naturalmente adira. O nosso trabalho de produção aí facilita porque o público está lá, o público existe. E, em 2012, saímos pela primeira vez. Este ano é quando o festival verdadeiramente sai bastante fora da filantrópica. Há uma maior expansão. Há uma maior expansão, exatamente. O festival este ano ocupa vários espaços na cidade. O filantrópico está na filantrópica, como não podia deixar de ser, nesta sala, lá embaixo na nossa galeria de artes, está no Cine Teatro Garrete, está no Auditório Municipal, está na Praça do Almada, está na Biblioteca de Jardim Casa Manuel Lopes, está em todo um conjunto de sítios de que o público gosta, que têm as condições necessárias para o acolher. Isso é uma coisa muito importante. Nós... é muito comum a artistas como aqueles que são os nossos convidados normalmente, as condições oferecidas para que eles possam apresentar o seu trabalho não sejam as melhores. Então, o que é que nós fazemos? Nós tentamos encontrar estruturas que tenham qualidade para as acolher. Ou seja, não tentamos fazer um festival, tentamos fazer um festival com pouco dinheiro, como é óbvio, nós não temos meios infinitos, nem coisa que se pareça, embora este ano tenhamos tido pela primeira vez um apoio muito, muito significativo da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, é bom que se diga, não temos meios infinitos, mas ainda assim as condições para que as pessoas possam apresentar o seu trabalho têm que ser as melhores, as exigidas e aquelas que seriam exigidas por qualquer outra pessoa não emergente. Ou seja, pessoas estabelecidas exigem certo tipo de condições de trabalho e estes nossos convidados exigem as mesmas condições de trabalho. E a Póvoa tem esses sítios, vamos aproveitá-los. Os artistas de que falas, os tais que podem ser de uma minoria, os tais que ainda não conseguirem chegar a grande público, que têm aqui esta grande oportunidade de se mostrarem, são apenas e exclusivamente artistas da cidade, do Conselho, ou também vamos buscar alguns aqui à volta, digamos assim, para cá virem? Há artistas da cidade, como é óbvio, mas também há artistas de fora. Existem pessoas da Póvoa que muitas vezes migram para fora da Póvoa para apresentar o seu trabalho, exatamente porque este tipo de eventos não é comum, digamos assim, mas também existem muitas pessoas de fora, por exemplo, hoje à noite, no caso do Cine Teatro Garrete, teremos aqui os Sensible Soccer, que são da nossa vizinha Vila de Conde, mas, por exemplo, amanhã no auditório teremos a Prol, uma companhia de teatro Lisboeta. Ou seja, o festival já começa a conseguir ter uma amplitude, em termos geográficos, na sua paleta de convidados, muito grande. Vocês, por exemplo, para organizar este tipo de certame, contam também com a ajuda de outras associações, ou é um trabalho exclusivo e fechado da filantrópica? Seria impossível. E quando falo de outras associações, estou-me a lembrar, por exemplo, no caso do teatro, sei lá, o Varaz e Teatro, e outras associações que passam eventualmente a colaborar com vocês. É bom que se diga que é impossível fazer este festival apenas com os meios da filantrópica. Ou seja, se nós não tivéssemos um conjunto de parceiros e de instituições amigas que nos ajudassem, seria muito, muito complicado fazer este festival. Desde o apoio grande e institucional, que é o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, como é óbvio, mas também de, por exemplo, muitos amigos que nós temos dentro do tecido empresarial do local. Ou seja, nós temos que estar em constante diálogo com empresas, com instituições, com sítios que nos possam ajudar. Os meios são poucos, os meios são parcos, mas temos muitos amigos. Temos muitos, muitos amigos. É bom que se diga. Temos aqui o nosso mural de agradecimentos atrás, em que fazemos menção exatamente aos nossos amigos, sem os quais não conseguiríamos. Nós nunca quisemos que o Filantra fosse fechado. Nunca. O Filantra é um festival da cidade e para a cidade, mas que também precisa da cidade. Sem o ânimo de outras instituições não seria possível fazer este festival. E vamos então divulgar exatamente este festival. Daqui a pouco vamos ainda ter aqui também a Inês Pereira, que também vai falar connosco sobre organização e sobre algumas datas deste festival. E começava para já com o Pedro por falar exatamente do dia de hoje. É o dia do início, é o primeiro dia do festival, tudo marcado então para mais logo às nove da noite, no Cine Teatro Garrete, interior e exterior. E vamos lá saber então o que é que se vai passar hoje. Ora bem, hoje às nove da noite teremos os Percurtir. São um grupo de percussão da Associação Cultural e Desportiva de Mindelo. Às nove da noite, na Rua José Malgueira, em frente ao Cine Teatro Garrete, com uma pequena performance de rua, percorrerão a Rua da Junqueira, chegarão à Rua José Malgueira, terão aí uma pequena performance e entrarão pelo Teatro Dentro, dizendo olá ao público, dizendo estamos aqui, o festival vai começar. Teremos uma curtíssima cerimónia de abertura e logo a seguir teremos uma atuação dos Sensible Soccers, uma banda de Vila do Conde, que já começa a ter algum impacto junto do nosso público e que nós queríamos muito que viesse à polva. Foi sempre a nossa ambição que os Sensible Soccers pudessem estar presentes no Filantra e conseguimos, foi possível trazê-los cá. Eles atuarão às nove e meia no Cine Teatro Garrete. Depois do concerto deles, por volta das dez e meia ou onze horas, teremos um pequeno Porto de Honra e a inauguração de uma exposição do Rui Ricardo na Sala de Atos do Cine Teatro Garrete, chamada Uma Volta ao Mundo em 30 Ilustrações, que é um trabalho de ilustração muito interessante, a partir de vários pontos do mundo, com inspiração em vários sítios do mundo em que o artista esteve e para os quais fez uma pequena ilustração. Estará na Sala de Atos do Cine Teatro Garrete. Portanto, assim está concluído o primeiro dia, ou vai ser concluído o primeiro dia, e a pergunta que eu te faço é, está tudo pronto para mais logo? Está, ou pelo menos tudo aquilo que depende de nós está pronto. Nós temos trabalhado incansavelmente durante estes meses de preparação para o filantra e está tudo pronto, certamente. Eu sei que com certeza terás todo o programa na tua cabeça, de maneira que eu passo já para o dia da manhã, porque é o dia 4 de setembro e é um dia que começa logo pela manhã, às 10 da manhã. Portanto, vocês não se limitam a estar à noite e a chamar as pessoas à noite, vocês querem ocupar grande parte do dia também. Exatamente. Desde o primeiro filantra nós sempre quisemos ter uma forma de chegar ao público mais novo. E tivemos uma ideia, que não é propriamente uma ideia original, mas é uma ideia que nós acarinhamos muito, que é o nosso espaço infantil. O nosso espaço infantil funciona quase como uma... é uma espécie de pequeno festival dentro do próprio festival. tem requisitos próprios, tem uma formulação própria dentro do festival. É uma forma de permitir aos mais novos estarem em contacto com o tipo de discurso artístico que nós achamos que devemos valorizar. Funciona a partir de amanhã às 10 da manhã, no Cureto da Praça do Almada. Temos uma equipa preparada com educador de infância, com psicólogo, com mediador educacional, para acolher as crianças, para um conjunto de atividades, atividades plásticas, pequenas dramatizações, com um trabalho constante com as crianças, não só para incentivar o gosto pelas artes, mas também como uma forma de chegar a um segmento de público que às vezes é fácil esquecer. E nós não os queríamos esquecer, por isso amanhã às 10 da manhã começa o nosso espaço infantil. E depois, às 5 da tarde, digamos que a fase seguinte é a inauguração de uma exposição coletiva e achei piada esta frase, ou esta pergunta, o que é ser quando for grande, não é? Exatamente. Temos uma exposição aqui na Filantrópica intitulada O que é que é ser quando for grande? Esse é o mote do festival este ano. Nós quisemos dar um mote ao festival, queremos interrogar-nos sobre algo e chegámos a essa pergunta, o que é que és ser quando for grande? Exatamente porque nós, ao darmos a artistas emergentes a oportunidade de apresentarem o seu trabalho, esta é a questão que está sempre nas nossas cabeças, ou seja, eu comecei, eu tenho uma carreira em ascensão, gostaríamos nós de pensar, mas o que é que me vai acontecer ou como é que eu posso trabalhar quando eu lá chegar? E o que é que significa lá chegar? Toda a comissão organizadora é jovem, nós estamos também todos a começar e é uma pergunta pertinente, se nós ainda por cima tivermos em conta o nosso contexto atual, um contexto muito complicado para artistas, um contexto em que o nosso trabalho é valorizado na medida do impacto que tem e não do trabalho que é necessário para ter esse impacto. Os artistas muitas vezes são-nos oferecidas condições de trabalho que não devem ser oferecidas a ninguém. O que é que é ser quando for grande é uma pergunta extremamente pertinente, porque nós muitas vezes não sabemos o que é que queremos ser quando formos grandes, porque nem sequer sabemos o que é que isso significa. E então, para esta exposição coletiva, nós convidámos um conjunto alargado de pessoas para que, de uma forma plástica, de uma forma visual, trabalhassem esta ideia. O que é que nós vamos ser quando formos grandes ou o que é que queremos ser quando formos grandes. O trabalho poderá ser visto amanhã, às 5 da tarde aqui, teremos um pequeno porto de honra e pensaremos em conjunto sobre esse problema. À noite. À noite, estamos às 9h30, no Auditório Municipal da Póvoa de Varzim, com, exatamente com a Prol, uma companhia emergente. Este é o primeiro trabalho da Prol. Temos muito orgulho de poder apresentar no Filantra um primeiro trabalho de uma companhia de teatro. Chama-se Passaporte. É um espetáculo sobre barreiras e dificuldades de comunicação e, exatamente, o que é que eu sou quando chego a algum sítio e como é que eu mudo quando chego a esse sítio, quando sou confrontado com alguém. Todo espetáculo passa-se num aeroporto, duas pessoas que não se conhecem encontram-se e nós testemunhamos enquanto público exatamente o que é que se passa quando duas pessoas de mundos tão diferentes se encontram no mesmo espaço e são obrigadas a comunicar, são obrigadas a estar em frente de uma outra e a chegar a conclusões ou não chegar a conclusões, não sabemos. Venham ver o espetáculo amanhã. Essa é a companhia de Lisboa? É uma companhia de Lisboa, uma companhia recentemente fundada. Isso para nós é muito importante. É muito importante que uma companhia que acabou de começar, este é o seu primeiro trabalho, tenha já a oportunidade de ir a outro sítio, de apresentar o seu trabalho, de ser recompensada pelo seu trabalho. Existe muitas vezes a ideia de que existe alguma espécie de... Existe uma recompensa, como é óbvio, porque nós apresentarmos o nosso trabalho, mas os artistas não vivem só de ar e vento, então é muito importante para nós podermos ter uma companhia que está a começar e já pode apresentar o seu trabalho fora do sítio onde nasceu, para um público diferente e poder entrar em contato com mais gente e poder fazer nome e poder chegar a mais pessoas. Nós com certeza estarão excitadíssimos também com essa primeira apresentação pública, precisamente aqui na Palva do Varzim, Auditória Municipal amanhã, no segundo dia do Filantra, este festival de artes que vai decorrer durante os próximos dias aqui na Palva do Varzim. Falamos já dos dois primeiros dias, vamos deixar os dois seguintes mais lá para a frente. Antes de falarmos ali com a Inês, eu gostava que me falasses aí desses programas que tens ao teu lado, que eu já reparei que vocês fazem tudo muito aqui com a prata da casa, feito por vocês, toda a equipa a trabalhar, ainda ontem, quando vim aqui, quando viemos aqui preparar o programa, eu reparava que havia muita gente a preparar as coisas e é assim, vocês vão, trabalhamos entre todos fazendo com que as coisas sejam possíveis. Exatamente. Nós somos uma comissão organizadora de 13 pessoas. Às vezes, eu até me sinto um bocadinho mal porque estamos eu, a Inês S. Pereira, que falará em breve, e o Nuno Leito, somos a equipa de produção deste festival, mas sentimos-nos um bocadinho mal porque a comissão organizadora são 13 pessoas, são 13 pessoas que estão a trabalhar muito para este festival, são 13 pessoas que dedicam muito do seu tempo àquilo que têm, àquilo que não têm para este festival, para que isto seja possível. E é exatamente como diz, nós somos, nós trabalhamos com aquilo que temos. Estes programas são impressos, não por nós, mas são feitos à mão, por exemplo. São os nossos programas, são cozidos por nós, são pintados pela nossa equipa de design, o Humberto Marques e o Paulo Maris. São trabalho nosso totalmente. É uma espécie de jornal? Uma espécie de jornal. Oferecemos isto a todas as pessoas que participem nas nossas atividades ou nos nossos espetáculos. Acaba por falar um pouquinho de todos aqueles que vão participar neste festival deste ano. Exatamente. Tem um pequeno texto introdutório de todos os nossos eventos, uma explicação em que é que consistem e para que o público também possa perceber que existe um trabalho também teórico, um trabalho de reflexão sobre quem nós convidamos e que gostamos de dar às pessoas a oportunidade de falarem com o público. Ou seja, as pessoas não vêm só participar do ponto de vista de ver, mas também de perceber, de entender e de dialogar. Então, temos aqui os nossos programas para quem quiser. Eles são gratuitos, ou seja, as pessoas podem só pegar neles e são em si mesmo um pequeno objeto artístico. Ou seja, eles são todos diferentes, eles são todos pintados de forma diferente, são um pequeno objeto artístico que depois as pessoas podem levar e ficar com uma pequena lembrança do festival. Sendo que cada um deles é realmente inédito porque são todos diferentes. São todos diferentes. São todos diferentes. São pintados à mão, foram todos construídos à mão e são um objeto único. E nós gostamos. Foi um bocadinho a política que os nossos designers seguiram. Todos os nossos cartazes são diferentes, são pintados de uma forma diferente e gostávamos que cada objeto fosse único. É a nossa forma de fazer as coisas, foi a forma que encontramos e estamos muito contentes com o trabalho. Ora, aí está. Uma primeira conversa, então, sobre este filantra que vai acontecer já já a partir de hoje à noite e durante os próximos dias na Póvoa de Varzim, em diversas áreas da Póvoa de Varzim. E já sabem que hoje à noite é mesmo no cinema, no cinema, ou no teatro, o Garrete, que se dá, então, o pontapé de saída para este terceiro filantra, este festival de artes que vai decorrer precisamente numa organização da filantrópica. Vamos voltar daqui a pouco para conversar com mais uma convidada também, porque para já o António vai nos lembrar aquele que é o nosso patrocinador, que nos apoia neste programa. António. É verdade que sim, estamos com o apoio do restaurante O Tacho, na rua José Malgueira, 47, restante esquerdo, e para quem está a falar do filantra, não nos podemos esquecer que se pensa em ir até o Cinema Garrete, pois bem, fica mesmo muito perto do Cinema Garrete, fica naquela rua entre o Cinema Garrete e o antigo Cinema Estúdio Santa Clara vai encontrar então o restaurante O Tacho, onde encontra uma equipa simpática para o receber, para além dos excelentes pratos que tem por toda a experiência que aquela equipa já conseguiu ao longo dos anos. Por isso, ambiente familiar encontra no restaurante O Tacho, na rua José Malgueira, a quem nós também desde já agradecemos. Vamos continuar a falar de filantra e por isso vou passar novamente para o Rui. Ora está, e desta vez com uma outra convidada que também faz parte digamos desta direção, comissão organizadora do filantra, o terceiro festival de artes que decorre precisamente durante os próximos dias aqui na Póvoa do Varzinho e em diversos locais. Desta vez temos Inês S. Pereira, Inês que é a nossa convidada muito, muito especial. Inês, utilizando o mote do festival, eu vou começar se calhar pela pergunta mais complicada. O que é que és ser quando fores grande? Ora, aí está, a pergunta que deixa as pessoas a pensar. Sim, tal como já foi referida há pouco, nós não queremos só fazer um festival, apresentar trabalhos e espetáculos e pronto, aquilo que diferencia o nosso festival dos outros é que tentamos nos relacionar com o pensamento por trás, o conceito o que queres ser quando fores grande. Não sei se tenho uma resposta certa para isso, falando de mim pessoalmente, mas sei que nós queremos trabalhar para a cidade, queremos trabalhar para o filantra, queremos oferecer à cidade da Póvoa e ao público que se começa a relacionar aos poucos com o filantra, queremos poder oferecer estes eventos que estão à mão de todos e que por vezes o que achamos é que as pessoas talvez não se habituem a procurar, mas que a pouco e pouco essa exigência, nós falamos muito entre nós pela educação da procura deste tipo de eventos, a Póvoa já vem sendo uma cidade que se relaciona com alguns eventos culturais, pela programação cultural do auditório, agora com o Cine Teatro Garrete e portanto isto é só mais uma ferramenta, é só mais um instrumento pelo qual nós e as pessoas e o público que vem podemos todos nos relacionar e servir-nos da arte, de aprendizagem, workshops, enfim, variadíssimas coisas. Inês, falaste aí que realmente o vosso festival acaba por ser um complemento na vida cultural da nossa cidade, um complemento importante, diga-se. Eu reparei, entretanto, que vocês, jovens, têm, digamos assim, uma, vocês tendem-se realizados, digamos assim, ao trabalhar na filantrópica, ao preparar o filantra, ao organizar todas estas iniciativas para levar o trabalho dos outros às pessoas, para que as pessoas não tenham que procurar, vocês mostram, está aqui. Este é um trabalho que vos dá realmente prazer a isso. Sim, exatamente. É bom que se diga que a filantrópica, sim, é um espaço que nos dá essa possibilidade. A mim e ao Pedro, como membros da direção, já estamos aqui há algum tempo, mas também há o grupo de voluntários do festival, a filantrópica, a filantrópica possibilita-nos de facto que trabalhemos para mais, para mais para a filantrópica e para mais para fora de portas e para a cidade e totalmente enraizado com esta questão da arte e da educação e da cultura e sim, a filantrópica permite-nos isso e é para a filantrópica que nós queremos dar isso e ao mesmo tempo para a cidade da pova de Varzim o filantra é produzido pela filantrópica e de facto não é como o Pedro diria há pouco, não sou eu nem o Pedro nem o Nuno Leites que são as pessoas as três pessoas que mais estão envolvidas digamos sim terá sempre terá sempre de haver aquele que risca ou não risca mas tal como foi dito há pouco são 13 pessoas que trabalham para isto todas elas especificamente em departamentos distintos e todas elas trabalharam afincadamente para que isto se organizasse a filantrópica inclusivamente direcção da filantrópica inclusivamente cooperadores da filantrópica funcionários e todos os amigos que há pouco já foi referido pessoas que provavam ainda encontramos pessoas que não conhecem a filantrópica ou que não conhecem o festival mas é bom ver que depois andamos pela rua e já há um burburinho e nesta terceira chegados à terceira edição isso deve ter sido o nosso maior objetivo alcançado digamos assim conquista a nossa maior conquista exatamente a nossa maior conquista esta edição foi de todas a mais trabalhosa ainda assim foi de todas onde mais podemos aprender e onde chegamos mais longe também portanto há um grande feedback já destes dois anos e agora o terceiro ano de trabalho de todos aqueles que vão organizando o filantrópico entretanto muito rapidamente também para além das diversas atividades que vocês têm o filantrópico tem também workshops é isso que vai acontecer falam-me um pouco daquilo que vai acontecer em que espaços as pessoas alguns deles são livres outros são pagos mas uma participação também simbólica digamos assim onde é que as pessoas podem inscrever-se como é que está a funcionar estes workshops pronto esse é o outro lado do festival poder oferecer a tal aprendizagem a tal educação a tal experimentação livre que as pessoas têm acesso nós temos este ano três workshops temos um ministrado pelo projeto Cor de Mim que já tem vindo a fazer coisas para crianças e jovens adolescentes esse é o que é é o que tem a participação gratuita vai acontecer perto do coreto da Praça do Almada e como elas próprias dizem a Joana Ciano e a Joana Magenta os nomes das orientadoras é uma viagem um jogo livre com a duração que os participantes quiserem durante a tarde e é uma viagem pelo jogo interior das paisagens que é o nome do workshop depois na sexta-feira não no sábado temos um workshop de artes expressivas em busca da beleza ministrado por Rasmus Forman e Joana Fins Faria este workshop tem o custo de 6 euros é aqui vai acontecer exatamente nesta sala e Rasmus Forman é formado em art coaching aquilo que falávamos há pouco da educação pela arte e portanto ele também vem oferecer a todas as pessoas interessadas em participar duas horas de um workshop que leva as pessoas a buscarem essa beleza interior é uma coisa mais é individual é para as pessoas que também não se querem expor muito lá fora como acontecem com os workshops que são ao ar livre é mais íntimo é bastante mais íntimo e achamos que é bastante interessante também oferecer uma coisa um workshop que se diferencia dos outros por isso mesmo precisa que as pessoas se disponibilizem a esta sensibilidade ainda no dia 6 há o workshop de percursão exatamente o grupo de Mindelo os percurtir que já foi aqui mencionado achamos que faria todo o sentido que eles abrindo o o filantra em grande pompa e circunstância pudessem também oferecer um workshop de percursão eles vão trabalhar com vários instrumentos 6 se não estou em erro e vão permitir às pessoas que participarem poderem tocar vários instrumentos o workshop é dividido pela manhã e pela tarde vai acontecer na escola secundária Rocha Peixoto tem o custo de 5 euros e de manhã será será feita essa aprendizagem claro que são são dois turnos não não equivale a sair de um workshop a ser músico evidentemente mas terão uma manhã de aprendizagem e no final a tarde terminará com algo mais aproximado a uma apresentação de quem experimentou como resultado do workshop e poderá tocar também ao vivo digamos assim sim sim está pensado que há essa possibilidade muito bem entretanto já estão a ver que são diversas as atividades desde os espetáculos às exposições os workshops vão ser sem dúvida quatro dias bem passados com o Filantra com este festival nós daqui a pouco vamos também falar dos dois últimos dias o programa dos dois últimos dias deste Filantra que estamos hoje a divulgar através da Norte Litoral TV esposa de serviços TV e ProNorte TV muito obrigado para si que está desse lado em qualquer parte do mundo até já estão a telefonar para nós a dizer que querem participar por falar nisso como é que as pessoas se podem inscrever pagar e como é que isso funciona nós este ano fomos mais audazes se é que se pode dizer assim para além de termos uma bilheteira a funcionar na nossa sede aqui na cooperativa também está para o dia de hoje exclusivamente bilhetes à venda no Cine Teatro Garrete para o dia de hoje só para o concerto dos Sensible Soccer para os restantes dias a bilheteira da Filantrópica está aberta pode-se efetuar a compra dos bilhetes aqui pode-se reservar por telefone pode-se também reservar pela nossa página oficial do Facebook existe um separador de workshops existe também um evento criado e nesse evento está a forma de efetuar as reservas online de forma online as pessoas reservam com quantidade de bilhetes aos espetáculos que querem ir e nós recebemos na nossa caixa de entrada do e-mail e as reservas são automaticamente feitas depois só têm que dar o nome na bilheteira e pronto efetuar a compra no ato Ora aí está portanto nada mais fácil e se tiverem naturalmente acesso à internet mais fácil ainda através da página do Facebook basta depois procurarem e aparece logo Filantra com PH já viram Filantra e vão ter a oportunidade de encontrar lá a tal ficha de inscrição para poderem também comprar os vossos bilhetes Inês nós vamos voltar a conversar mais daqui a pouco porque entretanto temos mais uma convidada muito especial vamos falar dos quase 80 anos da Filantrópica esta instituição que eu desde pequenino me habituei a ver aqui neste edifício já com muitas com muitas enfim vivências este edifício porque já já teve realmente muita utilidade em diversos aspectos mas vamos falar da Filantrópica já a seguir com a Presidente desta coletividade desta cooperativa ligada à cultura e ao ensino é já a seguir porque para já vamos com o António também lembrar-se aquele que é o nosso apoio também ao programa de hoje Nova Manhã em última semana diga-se de verão 2014 em que andamos por aí sem dúvida alguma a percorrer as praias as festas os concelhos da Pauva de Varzim de Vila do Conde de Barcelos de Viana do Castelo de Esposente andamos por aí durante todo o verão todos os dias e esta é mesmo a última semana António É como tu dizes é a última semana apesar de estar-nos a referir à Nova Manhã de verão e continuará a Nova Manhã numa outra roupagem de certeza também que vai de encontro àquilo que você que está desse lado gosta mas nós não nos podemos esquecer daquele que mais uma vez está connosco o restaurante O Tacho o restaurante O Tacho na rua José Malgueira 47 Resto de Chão Esquerdo na Póvoa de Varzim para que não haja engano é a rua que vai do Cine Teatro Garré até ao Instinto com muita pena penso que dos poveiros do estúdio Santa Clara portanto nessa rua vai encontrar o restaurante O Tacho onde encontrará também uma simpatia enorme de toda a equipa para além dos excelentes pratos que a experiência de todos os que lá trabalham é uma garantia mas nós estamos para falar do filantra e para isso vou voltar ao Rui para continuarmos esta nova manhã hoje em direto da Póvoa de Varzim contigo Rui É isso e nós cá estamos bem no centro da cidade da Póvoa de Varzim aliás aquela imagem que vocês veem é precisamente o Largo dos Correios o Largo Elísio da Nova por acaso até é meu primo para aí em quinto grau mas e há que fazer essa referência muito obrigado ao meu primo um herói da Primeira Guerra Mundial mas é precisamente aqui na Rua da Lapa na zona do Largo do Correio que fica exatamente a Filantrópica esta cooperativa que nasceu em 1935 portanto no próximo ano vai comemorar os seus 80 anos se não me falham as contas assim de repente e connosco temos precisamente a Presidente da Filantrópica a Dra. Maria José Reguf muito obrigado por estarem aqui connosco muito bom dia sei que está à frente da Filantrópica digamos assim há cerca de um ano mas com certeza que neste ano e já esteve com certeza também ligada à vivência desta grande instituição Palveira eu diria mas como é estar à frente de uma instituição quase centenária porque daqui a 20 anos o tempo corre assim não é estar a fazer 100 anos muito bom dia eu agradeço o seu convite e previamente a responder-lhe à questão que me colocou se me permitir eu gostaria de felicitar o Pedro a Inês e o Nuno por esta iniciativa que se vai revelar não tenho qualquer sombra de dúvida uma iniciativa com muita criatividade e que permitirá aos poveiros e não só que venham participar na mesma adquirir mais valias quer em termos de instrução quer em termos de conhecimentos eu tenho que realçar que este grupo eu fui-me percebendo do modo como eles diziam estruturando e organizando o próprio festival e de facto revelou uma profunda mais-valia ao saber desde o princípio definir metas definir meios e reestruturar toda a sua equipa de molde a conseguir atingir este objetivo eu quero aqui publicamente felicitá-los porque considero que fizeram um trabalho muito meritório e por isso mesmo faço um convite a todos poveiros e vilacondenses que participem neste festival à juventude que muitas vezes se queixa que é ignorada realmente pelas instituições porque foram jovens de facto que organizaram tudo que tiveram todo este trabalho e que realmente é uma demonstração para todos os outros jovens que eventualmente até estejam em fases mais críticas da sua vida perante a situação financeira do nosso país se reverem neles e reverem que há sempre uma possibilidade de nos impor termos entre comas evidentemente na sociedade agora no que toca à questão que me colocou de facto a gestão desta cooperativa torna-se algo de complexo na medida em que digamos que é uma cooperativa que como o próprio nome indica não tem fins lucrativos portanto não há distribuição de lucros entre os diferentes cooperadores e é uma cooperativa que tem tido vários precalços ao longo dos anos que têm vindo a ser minorados pela intervenção de diferentes presidentes designadamente a falecida e saudosa doutora Leiana Marques e que são essencialmente problemas de ordem financeira porque porque normalmente entre o ativo e o passivo a conta está ali mesmo um um e portanto não dá grandes não dá margens digamos assim para que qualquer direção possa brilhar de maneira diferente evidentemente que no que toca aos objetivos esta cooperativa como penso que será público já teve diferentes objetivos começou por ser fundada e eu há pouco tempo é que estive a estudar a história desta cooperativa começou por ser fundada se não estou em erro por pescadores que emigraram para Manaus com a finalidade de dotar realmente a classe pescatória dos meios necessários à sua instrução e aos cuidados médicos mais tarde terá havido terá havido uma transformação do escopo desta digamos desta cooperativa que se calhar inicialmente em termos jurídicos até não seria uma cooperativa essa parte é que eu não tive tempo de averiguar mas teria qualquer outra qualquer outra forma jurídica de concertação mais tarde a póvoa reivindica entre comas evidentemente que todos os poveiros deviam poder participar na filantrópica e beneficiar daquilo com que ela pudesse contribuir para a sociedade e portanto deixa de estar restrita exclusivamente à classe pescatória e passa a estar aberta à sociedade de facto quando está aberta à sociedade há um conjunto de mutações relativamente ao seu fim isto já foi supermercado o que pressupõe que o fim da cooperativa terá sido outro agora tem um fim relacionado com o desenvolvimento da própria cultura tudo isto de alguma forma para mim pessoalmente denota dois fatores interessantes esta mutação entendo eu que é o reflexo temporal daquilo que se vai vivenciando e por outro lado também traduz em consequência disso mesmo novas necessidades que a população vai sentindo e há aqui um aspecto que eu acho muito interessante ao nível do filantra e há bocadinho a Inês mencionou isso é que quando estão a distribuir os cartazes veem que ainda há pessoas que não conhecem a filantrópica isso é uma realidade é um facto e penso que é incrível porque vocês têm tantas atividades tão divulgadas e há pessoas que ainda não conhecem para muitos e para os mais antigos a filantrópica continua a ser o supermercado que já não existe exatamente ela mencionou esse aspecto e afigura-se-me que o filantra vai ser uma forma ou um dos meios mais digamos assim mais densos e mais fortes para que os poveiros percebam que existe esta cooperativa e que se possam aproximar desta cooperativa e que tenham consciência que podem participar nos interesses desta cooperativa porque ninguém será excluído dela Entretanto eu ontem quando cá vim isto não é segredo para ninguém a filantrópica tem diversas áreas para além da galeria de arte das exposições dos espetáculos que estão aqui feitos existem também aulas que são dadas e uma delas ontem estava precisamente a acontecer aqui neste sítio onde nós estamos portanto as pessoas podem facilmente digamos que contactar com a filantrópica participar na filantrópica eu gostava que falasse um pouquinho dessas áreas que atualmente estão disponíveis para as pessoas pronto nós temos uma parte em que se desenvolve o exercício físico que é da autoria da professora Joana Mali que envolve o hip-hop envolve o envolve dança envolve também uma outra modalidade de educação física entretanto step também sim step e pilates entretanto nós tínhamos uma professora de pilates que por motivos de natureza pessoal deixou de prestar aqui a sua atividade e temos intenção de contratar também uma outra professora que por enquanto não revela o nome mas que posso dizer que se conseguirmos contratá-la será certamente uma mais-valia quer para a filantrópica quer para as pessoas que queiram vir praticar pilates porque ela é uma excelente profissional temos também aulas de desenho e de pintura que são desenvolvidas há vários anos pelo professor Bruno temos artes decorativas pela professora Palhares que também é aqui temos também aulas de teatro que têm sido desenvolvidas pela Inês e pelo Pedro estando aqui em Portugal porque o Pedro é uma pessoa multifacetada para mal dos nossos pecados para bem dele evidentemente e para mal nosso não é o que impõe com que ele pule um bocadinho mais e nós gostávamos mais que ele estivesse por cá e temos também ao novo projeto artístico que é um conjunto de artistas interessados também em dinamizar de que faz parte o professor Guilherme Fonseca o pintor Daniel nunca saiu apelido peço desculpa é um conjunto de professores que estão interessados em dinamizar atividades também como o desenho como a escultura e que de alguma forma têm contribuído também ao digamos ao dinamizar a galeria ao apresentar obras de pintores desconhecidos a filantrópica portanto há uma multiplicidade de atividades em que as pessoas podem chegar à filantrópica podem pedir informações solicitar horários que inclusivamente estes novos professores do novo projeto artístico estão disponíveis inclusivamente até para debater horários e tudo que seja necessário portanto já estão a ver que há uma panóplia de atividades completamente à disposição dos poveiros aqui na filantrópica e depois muito versátil como dizia a doutora Maria José Reguf no que diz respeito aos horários das pessoas que possam para cá vir para fecharmos a nossa conversa estamos apenas a essencialmente nove minutos do final do nosso programa eu gostaria que nos dissesse afinal de contas nós começamos a conversa também no próximo ano são os 80 anos está preparada assim alguma atividade mais especial ou ainda vão começar a pensar nisso? É assim nós já temos já estamos a pensar numa atividade comemorativa inclusivamente já estamos a reunir esforços no sentido de celebrarmos protocolos com outras com outras cooperativas e outras formas jurídicas de divulgação da própria cultura para tentarmos apresentar um espetáculo que será estruturado irá sendo estruturado para poder ser apresentado aos poveiros estamos a tentar dinamizar além deste dinamismo que eu acabei de referir ao Rui estamos a tentar em paralelo dinamizar também esta cooperativa de modo que para o ano tudo se desemboque digamos assim na comemoração do seu novo aniversário para que de alguma forma os poveiros se sintam orgulhosos de terem de facto uma cooperativa que consegue sobreviver entre comas pese embora as profundas dificuldades que têm e aqui há que apresentar uma palavra de agradecimento à idealidade que estou plenamente convencida que o Pedro e a Inês já o terão feito porque contribuiu de modo decisivo também para este espetáculo e de forma isenta o que para mim é muitíssimo importante Doutora vamos ter com certeza um ano 2015 pleno de várias ações para comemorar os 80 anos da filantrópica muito rapidamente o mote deste filantra é o que queres ser quando fores grande a pergunta que eu faço é apesar dos 80 anos como é que podem ser os próximos 20 a caminho do centenário sorridente digamos assim ah eu tenho fé que sim que venham a ser sorridentes embora eu não tenha qualquer pretensão em ter qualquer projeto para isto como é evidente não é mas penso que sim penso que os cooperadores da filantrópica são pessoas interessadas o que é necessário para que isto ganhe um outro dinamismo um outro ritmo uma outra apetência para os próprios poveiros é que os jovens adiram aí está a mensagem para aquela câmara para os jovens para que os jovens é de todo fundamental que os jovens tenham consciência que podem participar diariamente no cotidiano e transformá-lo para isso basta virem à filantrópica apresentarem sugestões de trabalho evidentemente e serão aceitos pela cooperativa que se interessa em dinamizar a juventude em contribuir para que ela se expanda se desenvolva se incremente eu faço um apelo aos jovens que se aproximem da filantrópica que participem que serão bem-vindos certamente por todos Ora está e vocês já viram com certeza que estes jovens com quem falamos hoje e que vão fechar o nosso programa já daqui a pouco ali daquele lado do lado do auditário digamos assim se sentem realizados com o trabalho que cá fazem e depois com uma presidenta assim tão simpática tudo muito mais tudo muito mais tudo se torna muito mais fácil também Muito obrigada Rui eu quero lhe agradecer a sua amabilidade em ter-me dado esta oportunidade para muito sucintamente esclarecer as pessoas dos nossos objetivos e do interesse que temos em que sejam os jovens de facto a ter uma participação ativa a sentirem-se motivados a apresentarem ideias para que não se sintam de forma alguma excluídos inclusivamente os nossos séniores evidentemente que têm também aqui uma participação ativa na filantrópica que não se esqueçam que é para participarem é para estarem presentes e não estarem à margem da sociedade não se sentirem excluídos porque são reformados temos parece que agora uma nova categoria social que são os denominados como sabe reformados e que segundo vou lendo se vão sentindo auto excluídos da própria sociedade isso é um conceito absolutamente errado no meu modesto entendimento e absurdo porque são pessoas muitíssimo válidas e que vindo e que contribuindo certamente dinamizarão de uma forma muito mais ativa e intensa esta cooperativa e assim mais uma vez agradeço-lhe esta oportunidade seja bem-vindo e doutora e presidente da filantrópica muito obrigado pela oportunidade também pela forma simpática simpaticérrima como fomos aqui recebidos e tal na filantrópica vamos fechar o nosso programa com o Inês e também com o Pedro que nos vão falar então nos dois últimos dias ainda do programa porque para já o António vai lembrar aquele que é o nosso apoio aqui no nosso programa António e o apoio como já temos vindo a fazer referência é o restaurante O Tacho restaurante O Tacho na rua José Malgueira 47 Reis de Chão Esquerdo na Póvoa de Varzim e se hoje poderá ir até ao Cineteatro Garré onde vai iniciar este filantra poderá jantar antes de se deslocar até ao Garré no restaurante O Tacho fica bem nessa rua que vem até ao antigo Estúdio Santa Clara portanto não há que enganar um grande abraço também para toda a equipa do restaurante O Tacho que sempre nos recebe de braços abertos e ao mesmo tempo o seu cliente também é recebido da mesma forma pela simpatia e por toda a experiência da equipa que lá trabalha mas nós vamos fechar o programa e o Rui mais uma vez vai ter essa oportunidade eu despeço-me desde já desejando a todos uma boa quarta-feira já sabe nós na sexta-feira teremos o último programa da nova manhã deste nova manhã de verão e por isso na sexta-feira iremos falar há mais um pouco sobre isso mas agora com o Rui é contigo No coração da Póvoa de Varzim Rua da Lapa Largo Elísio da Nova junto aos Correios na Filantrópica é aqui que nós estamos então com estes dois jovens que são a cara digamos assim do Filantra juntamente com mais onze eles são treze do total há que não esquecer isso e não poderiam estar aqui todos hoje até devido a alguns compromissos profissionais porque também estão nesta altura com certeza a preparar o Filantra para que tudo mais logo na inauguração corra da melhor maneira entretanto eu vou falar agora aqui com o Pedro até porque há pouco falávamos dos dois primeiros dias do festival e falta falar do dia do dia 5 e do dia 6 o que é que vamos ter precisamente é sábado e domingo creio eu sexta e sábado sexta e sábado sexta e sábado ora bem na sexta-feira no dia 5 teremos pela manhã outra vez o nosso o nosso espaço infantil a funcionar com as atividades do espaço infantil vão sempre vão sempre mudando um dia dedicado à pintura um dia dedicado à escultura um dia dedicado à construção de instrumentos musicais com as crianças pela tarde teremos como a Inês disse há um bocado o Cor de Minho um projeto também para crianças e jovens adolescentes também no Cor de Minho da Praça do Almada as entradas são gratuitas ou seja é uma ótima oportunidade para pôr jovens em contacto não só com a arte mas a forma como eles próprios se expressam através dessa mesma arte e à noite teremos aqui na Filantrópica a Associação Ventos e Tempestades uma associação recentemente formada na Póvoa é bom que se diga é uma associação neste momento de Poveira cujos integrantes pretendem agora começar a trabalhar na Póvoa que apresentará um espetáculo um solo de dança de dança em matemática como diz o autor Pedro Carvalho chamado O Homem que Só Pensava em Números é um espetáculo de dança para toda a família é um espetáculo muito interessante é um espetáculo sobre uma personagem que vive obcecada com números e vive toda a sua vida à volta de números é um espetáculo familiar e é muito importante também dizer que este espetáculo não só é um espetáculo didático como também é um espetáculo que pela forma como está estruturado é uma reflexão muito, muito divertida sobre obsessões e sobre a forma como nós vivemos obcecados com as nossas obsessões uma companhia repito da Póvoa a começar a trabalhar na Póvoa embora o Pedro seja seja de lá de baixo seja de Lisboa uma estrutura também emergente agora na Póvoa E vamos agora falar daquele que vai ser o último dia exatamente deste filantra que é precisamente o próximo sábado dia 6 e agora é a Inês que nos vai falar do dia 6 o que é que vamos ter? Para o último dia nós temos programado um espaço infantil na verdade para os pais que tenham filhos interessados em participar no espaço infantil podem encaminhar as crianças na mesma para a Praça do Almada para o Coreto da Praça do Almada porque daí será feito o encontro dessas crianças e depois serão encaminhadas para aqui para a sala Estúdio da Filantrópica onde vai acontecer um espetáculo para a infância um espetáculo teatro para a infância de uma companhia do Porto a companhia Cabeças no Ar e Pés na Terra e vão apresentar um espetáculo intitulado Cromossoma X ou Y que brinca com esta temática do género e é um espetáculo infantil com projeção de vídeo e são dois atores e que vai decorrer aqui na sala onde nós estamos na sala Estúdio por volta das 10 horas depois durante a tarde já foi mencionado existe o workshop de percursão na Escola Secundária Rocha Peixoto e depois é uma feira independente na Praça do Almada sim, sim, sim esse é um projeto inédito desta edição não estávamos a mencioná-lo que na verdade em simultâneo com a exposição coletiva sobre o moto queres ser quando fores grande alguns artistas coincidem e vão participar nesta feira de projetos independentes a Póvoa tem sido uma cidade que promove bastantes feiras e esta feira de projetos independentes pareceu-nos interessante de oferecer no Filantra artistas vindos do Porto Vila do Conde de Póvoa vão ter a oportunidade de apresentar os seus projetos desde cadernos a fanzinas revistas ilustrações vão estar alguns a criar o material o seu próprio material ao vivo e em direto na Praça do Almada e as pessoas podem ver apreciar comprar aprender e é isso a nossa feira de projetos independentes depois simultaneamente o workshop de artes expressivas aqui na sala estúdio e mais tarde acabamos com um concerto dos La Santa Armand uma banda do Porto que na verdade já esteve connosco na primeira edição do Filantra é um regresso é para eles e é para nós considerámos considerámos-los nossos amigos e este concerto será na Biblioteca de Jardim Casa Manuel Lopes é um concerto ao ar livre com tudo o que aquele jardim que é um tesouro na cidade promove e que é apenas as pessoas que não conhecem esse jardim vale a pena lá visitar a Biblioteca Casa Manuel Lopes exatamente é um concerto acústico tem entrada de 5 euros e pronto as pessoas podem ir lá experimentar e ouvir que vai ser de certeza uma noite muito especial terminamos então a nossa festa de encerramento no Brisa Café com o DJ set da dupla Fina e Segura que são duas arquitetas do Porto que têm por hobby passar música portanto duas arquitetas muito malucas sim e acontecerá a festa no Brisa Café encontraremos-nos todos lá e toda a gente mesmo quem não tenha vindo ao Filantra estará lá o bar aberto para toda a gente Ora está e eu deixava agora a Câmara ali e vai ser esta que estamos aqui a ter à nossa frente para que o Pedro pudesse deixar o convite a todos aqueles os mais jovens e os menos jovens para participarem e visitarem este Filantra durante os próximos quatro dias apareçam é muito comum ouvirmos entre os jovens da nossa cidade queixarem-se da falta de programação que lhes é dirigida o Filantra é uma boa desculpa para sair de casa com uma programação desta qualidade e com com os artistas que nós podemos cá trazer e com os eventos que somos capazes de oferecer aos poveiros apareçam é uma excelente desculpa para sair de casa portanto não há mesmo desculpa até mesmo que aparecer e nós vamos chegar ao final desta nossa edição foi um prazer imenso acreditem ter estado com estes dois jovens e todos os outros que vão participando e organizando este Filantra que a partir de logo à noite vai então ocorrer precisamente aqui na Póvoa do Varzinho não só na sede da Filantrópica mas um pouco por toda a cidade e já vimos aqui vários locais também onde este este festival vai acontecer agradecer aos dois jovens que são fantásticos um exemplo de que todos aqueles que nesta altura nos estão a ouvir já agora Pedro como é que as pessoas podem como é que um jovem que está a ver o nosso programa ou que vai ver mais tarde nas redes sociais ele pode achar epá mas isto aqui realmente é interessante como é que eles podem cá chegar como é que eles podem cá chegar à Filantrópica não é rua como é que podem entrar na Filantrópica nós temos como a nossa Presidente esteve a dizer nós temos várias variadíssimas atividades que estão sempre abertas e que estamos sempre à procura de pessoas a filosofia da Filantrópica tem sempre sido abraçar todos os projetos rigorosos todos os projetos exigentes consigo mesmos que queiram fazer parte da nossa programação regular todas as pessoas que queiram chegar à Filantrópica basicamente têm as formas convencionais através das nossas atividades ou a direcção estará sempre disponível para apreciar todos os contributos que as pessoas poveiras ou não queiram fazer e se quiserem fazer parte da nossa programação regular se quiserem fazer parte das nossas atividades ainda há pouco tempo aconteceu o facto de uma banda que queria inscrever-se no Filantra não ter ido a tempo nós tivemos um período de inscrições abertas e eles não foram a tempo mas já estamos em contato com eles já estamos a tentar produzir-lhes um concerto para outras oportunidades quando estiver tudo confirmado as pessoas terão conhecimento disso e tudo aquilo que foi necessário foi telefonar-nos não é somos primamos por ser uma cooperativa altamente acessível não é complicado não é minimamente burocrático as pessoas só têm que vir ter connosco Acessível simpática interessante essas coisas todas são alguns apenas dos adjetivos que eu encontro assim de repente e depois um prazer imenso então falar com Pedro e Inês olha uma dupla de Luís de Camões fantástico a dupla Pedro e Inês que aqui esteve a representar todos os outros que também vão participando e organizando este filantra muito obrigado também à doutora Maria José Reguf a presidenta filantrópica que também esteve aqui connosco durante o nosso programa vamos ficar com as nossas despedidas imagens com certeza também lá de fora imagens aqui dentro do filantra as despedidas do nosso programa para sexta-feira cá estarmos de regresso para a última edição do Nova Manhã verão 2014 grande abraço tudo para si e então até sexta-feira e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL